Fala galera, Jonathan Santos aqui do canal BTB Esportes. Nesse momento você vai acompanhando na sua tela o que aconteceu na noite desta segunda-feira, na partida valendo ainda pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro entre América Mineiro e Vasco. Jogo importante para o Vasco da Gama valendo ali a saída da zona do rebaixamento do Z4 e você vai acompanhando a movimentação da torcida fora do estádio, aí a torcida também já está levando aquele apoio e os jogadores entrando para essa partida concentrados ali diante do América, trazendo um resumo para você. A partida foi difícil, foi complicada, o Vasco teve ali muita dificuldade no primeiro tempo, principalmente na criatividade, em aproveitar o espaço dado pelo América, até porque foi um jogador do América expulso. E no final você vai acompanhar ali jogadores saindo comemoração, lembrando galera que esse aqui é um bastidor do que aconteceu, a gente pegou ali algumas imagens para ilustrar para você, torcedor do Vascão, no momento que jogadores saem comemorando, recebendo ali o apoio da staff do Vasco, recebendo ali o apoio da torcida, comemorando bastante, Maicon, Alex Teixeira, goleiro Ivan, Gabriel Peck, você vai acompanhando aí na sua tela, tivemos ali o gol do Jair no apagar das luzes, praticamente algo importante também. E podemos destacar aqui os melhores da partida, né? Léo goleiro, Léo Jardim, que salvou bolas importantes ali do ataque do América Mineiro e também Guérin Médio, né? O pitbull da colina fez ótimos desarmes ali na zaga, foi muito bem na zaga do Vasco, cortando, tirando bola. E assim o Vasco conseguiu uma importante vitória, saindo de 14, 3 pontos muito importantes, você está acompanhando aí a saída dos jogadores do campo, comemorando. Tem muita coisa para você acompanhar aqui galera, fique até o final desse vídeo, aproveitar. Se você não é inscrito no canal BTB Esportes, inscreva-se no canal BTB, o seu canal de futebol, o seu canal aonde levamos o Vasco da Gama até você também. Estivemos presentes aí no estádio do Independência, no Horto, em Belo Horizonte, momento que houve também muita confusão e reclamação da parte de jogadores, da parte de dirigentes, em relação à arbitragem do Ramon Abate. Abel, você vai acompanhando essa reclamação do jogador. Muito xingamento, muita reclamação, confusão ali nos baixos dois do América Mineiro. A gente sabe também que o América Mineiro vem vivendo um movimento muito complicado, é o vice-lanterna do campeonato brasileiro. E o Vasco da Gama não tem nada a ver com isso, o Vasco foi lá, fez a sua parte. Foi uma vitória difícil? Foi. Foi complicado? Foi. Mas com o apoio da torcida, mais de 7 mil torcedores presentes, o Vasco saiu com a vitória. Acompanhe a fala do presidente Marcos Saluz. Quando você está numa situação difícil, como nós estamos, é muito frágil a sua capacidade de reverter, porque você não depende só de você. Então, as coisas vão acontecendo e a gente está enxergando o que está acontecendo. Esse jogo com o Vasco foi que custaram a marcar o jogo. Por que eles custaram a marcar o jogo? Até o Vasco se recuperar. Então, futebol está difícil, está difícil. Então, a torcida veio, ela está vendo que o trabalho está bem feito. Nós perdemos muita coisa no primeiro turno. Então, o time está jogando bem. Agora, hoje foi uma pena, porque nós viemos aqui para ganhar o jogo. E nós íamos ganhar o jogo. Nós amassamos o Vasco. Isso foi trabalhado durante a semana. Agora, a diferença de critério. Você entra no vestiário, você vê a cara do Felipe inchada. Uma bola que deu rebote, que ele foi capiciar, o cara chutou aquele chute do Ema Martins e meteu. Vai no VAR? Não. Aí, um lance aqui, bobo ali de córner, esse vai no VAR. O lance que gerou o gol, não vai no VAR. Ah, essa falta no final do jogo do Pedrinho, o cara está com o pé na área, hein? Empurrou ele com as duas mãos. Por que não vai dar a falta? Porque está no final do jogo, a falta é perigosa. Então, a gente vai lutar, vai trabalhar. Mas agora eu vou te falar, está muito difícil. Porque eu sou do tempo que o futebol brasileiro era assim. Eu sou do tempo. Você achou que tinha mudado? Não, mudou. Mudou. De dois anos para cá, que voltou a ser assim. Especialmente esse ano. Porque todos os grandes subvieram para a primeira divisão. E aí mudou a gestão. A gestão da arbitragem mudou tudo. Aí daram o que dá. Porque se você rouba de um time menor, não vai ter problema na CBF. Aí eles vão ajeitando. Então, o que acontece? Não tem critério técnico na arbitragem. Após você acompanhar a entrevista do presidente do América Miro, O Vasco emitiu uma nota oficial, dizendo, conquistamos uma grande vitória. E não gostaríamos de estar falando sobre nada além disso. Porém, é impossível não se posicionar quando somos amplamente desrespeitados. Dizer que existiu um favorecimento ao Vasco no Campeonato Brasileiro É, no mínimo, uma falta de conhecimento sobre nossa trajetória até aqui. Existe uma operação Salva Vasco, sim. Mas ela é liderada por pessoas do próprio clube, profissionais e atletas que se dedicam diariamente para devolver o Vasco Ao seu verdadeiro lugar, como protagonista do cenário nacional. O que vimos hoje na Arena Independência Foi a vitória de um time que sabe o que quer Conduzido por uma torcida extremamente leal e apaixonada. Nota oficial do Vasco em relação a esse absurdo que aconteceu na Arena Independência Dizer que existe uma operação Salva Vasco, que o Vasco vem sendo favorecido. Mas é assim galera, o Vasco é contra tudo e contra todos E você vai recebendo aqui essa notícia, essa informação, esses bastidores Você está acompanhando aí jogadores, recebendo as crianças, a torcida, se despedindo de Belo Horizonte Fomos ali também muito bem recebidos pela galera da imprensa Foi muito bom, mais de 7 mil torcedores ali presentes apoiando o Vasco Você vai acompanhando esses momentos finais do nosso vídeo com a saída dos jogadores do Vasco Por isso galera, vale a pena você que não é inscrito no nosso canal BTB Esportes Inscreva-se, ative o sino das notificações na opção todas Deixe o seu like nesse vídeo para ser recomendado para muitos vascaínos apaixonados E amantes do futebol Lembrando galera, que nós vamos estar também essa semana acompanhando o Vasco da Gama em Santos Nós estaremos indo para Santos fazer aquela cobertura, aquele pré-jogo coletiva, zona mista Como o canal BTB Esporte vem fazendo, acompanhando todo o futebol aqui do Rio de Janeiro E o Vasco também apoiando nessa importante vitória que representou a saída do Z4 E você segue acompanhando a saída dos jogadores após essa partida, essa importante vitória contra o América Mineiro No estádio do Independência lá em Belo Horizonte Eu vou deixando você com esses momentos finais Peço mais uma vez, se você não é inscrito, que você se inscreva Tamo junto galera, e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo